Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? E não, vocês não leram errado. Hoje vai ter vídeo de faxina nesse canal. Eu quero tentar. Eu tô me organizando direitinho pra voltar, pelo menos com um vídeo por semana. Prometo, prometo, prometo. E hoje é sexta. Hoje é sábado, dia 30 de maio. Exatamente 8h51. O Luca acabou de sair pra ir fazer as compras. Eu já organizei a Alice. Tô com o meu cabelo aqui natural, porque eu quero, antes da faxina, colocar... Vou ver se eu coloco óleo de coco ou a babosa no meu cabelo. Porque eu gosto de colocar a babosa... Olha só como que tá a situação. Eu gosto de colocar a babosa nele desse jeito assim, porque eu acho que dá muito mais brilho. Enfim, temos bagunças, bagunças e bagunças para arrumar. Porque como agora eu tô praticamente o dia inteiro no computador, eu quase não tô dando conta de arrumar a casa. Tipo, passar um paninho, todo dia de manhã, como eu fazia antes. Então aí agora eu tô deixando o sábado. Os passarinhos. Eu falei e eles pararam de cantar. Então aí agora eu tô deixando o sábado pra poder organizar tudo. E aí é bom também que fica prontinha pro fim de semana. Hoje eu preciso sair à tarde também pra fazer uma limpeza de pele. Talvez eu grave em algum vlog. Não sei. Enfim, esse vídeo vai ser vídeo de faxina, porque simplesmente eu estou devendo esse vídeo aqui pra vocês. E aí eu vou trocar aqui tudo. Roupa de cama, vou trocar, fazer assim, uma faxina pesada. Porque vocês sabem que agora a gente tá aqui, primavera, verão, quase indo pro verão já. E aí eu gosto de lavar a casa com gosto. Tipo, passar água, jogar água, passar sabão, esfregar. Eu coloquei um tapete aqui, ó, o tapete que tava lá embaixo no meu escritório. Eu coloquei ele aqui em cima. Ficou muito melhor. Primeiro porque a Nina não tá indo mais em cima do sofá. Tendo o tapete aqui, ela dorme no tapete. E não enche o meu sofá de pelo. Enche o tapete que é bem mais fácil pra poder lavar. Eu tô ficando sem voz. E segundo que a Alice amou porque ela fica deitada no tapete. Maravilhoso. Maravilhoso. Estou com falta de ar já. E o Luca foi no supermercado, eu falei pra vocês. E essa noite o meu... A minha bombinha acabou. E eu fiquei, tipo, em desespero. Porque eu ainda estou com um pouco de alergia. Enfim, né? Conto mais no vlog porque esse vídeo é vídeo de faxina. Então bora lá porque eu preciso terminar essa faxina antes do Luca chegar. Porque aí quando ele chegar, eu já tô com a casa limpinha e é só organizar as compras e poder fazer o almoço. Então bora lá gravar e organizar essa casa porque tá, tipo, precisando e o sol está acabando de sair. Que beleza. Mais ânimo ainda. Eu vou começar aqui da cozinha porque eu tenho alguma louça ali pra colocar dentro da máquina. Preciso lavar a moca, que a gente tomou café na moca hoje de manhã. E aí essas panelas que tem aqui é comida que sobrou de ontem. A gente vai comer no almoço. Então só tem umas duas vasilhas ali que eu preciso colocar na máquina e fazer ela... E ligar ela. Porque eu preciso que ela termine logo pra me poder lavar a roupa lá embaixo depois. Porque vocês sabem que eu não posso ligar várias coisas porque senão a corrente cai. Então vamos às prioridades. Tchau. Agora eu vou organizar aqui a geladeira pra poder esperar as próximas compras. Eu vou tirar isso daqui pra mim poder lavar que tá um pouquinho já sujo. E vou organizar tudo aqui e deixar... fazer espaço pras próximas compras. Terminei lá a cozinha. Agora vamos passar pro banheiro. Eu tô... Na verdade ele não tá muito bagunçado. Mas eu quero organizar esses produtos aqui e lavar o vaso, né? Porque é lavável. Não tá muito bagunçado. Não tá muito bagunçado. Não tá muito bagunçado. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E geralmente eu uso esse azulzinho Ou o roxinho E tem um cheiro assim maravilhoso E fica grudado na casa Não é aquele desinfetante que você joga Só fica cheirando ali na hora Ele é muito, muito, muito bom E aí eu jogo dentro da água Passo um paninho aqui no banheiro E no quarto da Alice E aí depois lá na sala e cozinha Eu passo com a vassoura Que é mais fácil e mais rápido Música 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 Don't let go Of me Don't let go Don't let go Nothing's hard, everything is easy Esse ainda é o vídeo de faxina, tá Só que o único problema é que eu já terminei a faxina Fazer o que, né Pelo menos a gente tentou Música Música E vocês perceberam Que eu fiz a faxina toda Sem ter passado O óleo no cabelo Fui lembrar agora São meio dia e meio A gente já almoçou E agora eu vou Tentar editar esse vídeo Queria postar ele hoje Mas eu troquei de computador Eu troquei de computador E eu preciso baixar um novo Editor de vídeo E aí com certeza eu vou apanhar um pouquinho Mas eu tenho umas Uma horinha ainda Então vamos ver se eu consigo Se eu levo o jeito E aí eu tento postar ele ainda hoje No sábado pra vocês Se não Só quando eu aprender Mexer no novo editor Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça do joinha De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Prometo de dedinhos cruzados Que agora eu vou postar mais vídeos Pelo menos um por semana Que eu não falei no início E é isso Muito obrigada por ter assistido até aqui Um big beijo Fiquem com Deus Amo vocês Tchau Tchau